A segunda dos cuidados, ó. Tá no meu cocotezinho aqui. É, doutor Fernando, não tá fácil não, viu? E dá-lhe dieta agora, projeto carnaval. Na correria, mas eu quero desejar um feliz aniversário, porque hoje o blog do Mau Mau completa oito anos, estamos sempre aí dando notícia, alegrando a galera. Parabéns, viu, amigo? Tamo junto. Sucesso. Bora, Rio de Janeiro! Que a gente já está por aqui fervendo. Bora, partiu. Até quando que vai durar essa dieta, só isso. Só isso que eu quero saber. E de São Paulo pra dar trabalho pra ele no Rio de Janeiro, gente. Olha só. Não vamos fazer trabalho, tu não dá trabalho. Faz tempo, ó. Agora vai sair um. Só nas prosas, agora vamos finalmente produzir um aí. Vai estar e depois vocês só escutam. Ó quem veio. Vai estar e depois vocês já estão. Aquece, vai embaixo, desce, sobe no talento Sensualize, despenca com jeito Que eu vou dar o chá nesse nego dentro do banheiro No estar da sala ele puxa o meu cabelo Não pare, não pare, tô amando assim É a Jaqueline, a malvadinha Toda hora ela me liga e fala que tô com saudade Fogou num parquinho que não ajuda e pega o balde Fogou num parquinho que não ajuda e pega o balde Esse é teu momento, teto se revela Esse é teu momento Teve uma pessoa maravilhosa que pediu a música da Jaque Olha isso, eu amo essa música Satisfaz Vai correr atrás Parabéns, maravilhosa Obrigado pelo carinho Olha, na rádio Bom dia, meu Rio de Janeiro Buenos dias, chicos E esse Rio, que eu venho pra cá e não tem sol Cadê o sol? Sem sol, hein, minha gente? Vou te contar Hoje vai pro meu doutor maravilhoso Que ontem eu estive lá na clínica dele Doutor Rodrigo, olha essa boca Gente, já tem um tempão Que eu faço a maioria dos meus procedimentos faciais com ele Botox Preenchimento Ele é incrível O trabalho dele é o mão de ouro, né, meu amor? Olha isso Essa boquinha Até eu fiquei me querendo Maravilhoso pra você que precisa Super indico Ele é incrível Olha só que tudo Essas peças que o Fabinho me enviou Gente, olha só isso Só o luxo, meu amor Só quem venceu, tá? Que o Fabinho é o melhor E tá estourado Aqui porque eu não sou boba nem nada, né Que a gente quer ficar como? Só no glamour Só no ouro, meu amor Que isso daqui é pra poucas Gente, o Fabinho Ele trabalha com ouro Semi-joia, tá bom? Faz todos os modelos Que vocês quiserem Faz modelos exclusivos também No Instagram Ele tem algumas peças já Tá? Pra vocês que querem comprar Dá pra vocês comprarem pessoalmente Na loja dele, no Braz, tá? Que fica lá na Praça da Santa Fé E também dá pra vocês comprar online Se você também quer comprar Pra revender na sua loja Ou aí você que trabalha De porta em porta, tá, gente? É só entrar em contato aí com ele Pra vocês revenderem O trabalho dele é incrível E de excelente qualidade Ó, já tô caminhando Quem vê foto assim Não imagina o corre aqui Só vê aqui, só vê aqui Até da tua chiteta foi Meu povo diretamente de São Paulo Para todo o Brasil Chegamos na New Hit E vamos fazer mais um hit Teus Costa e Jaqueline Olha quem tá aqui Jaqueline tá em casa Bagulho é muito hit Olha aqui minha amiga Aline Tá na New Hit Bagulho é muito louco, meu mano Então fala, Mota Quem tá rindo na hora agora Que é o Teus Costa Esquece! Pai tá estourado Brincadeiras à parte Fica aí Porque o que tá vindo Vocês não estão preparados É galera Vocês acham que a gente tá fazendo o que? Ó, Jaque, ó Tô uma milhão aqui, hein, Fê? Tá aqui, ó Tá editando o clipe aqui Da nossa música nova Com essa vista maravilhosa Aqui da Penha Cara, nós tamo aqui Pegado aqui umas seis horas Nesse clipe, hein? Gente, eu tô tão aqui feliz Tô até emocionada aqui Que o Rafa tinha falado pra mim lá em casa Que ele ia fazer essa surpresa maravilhosa Pra família dele Já tem um tempão que tava nos projetos dele Ai, é tão bom você olhar assim As pessoas crescendo à sua volta Conquistando E proporcionando pra família, né Que é, eu acho, o principal objetivo Das pessoas que tão aí na luta Na batalha E, nossa, foi muito lindo Ver esse vídeo agora, amiga Parabéns Deus vai te abençoar muito Você e toda a sua família E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a praia Te amo muito Muito lindo isso que você fez pela sua família Hoje vou realizar o sonho da minha família E pra muita gente pode ser algo muito simples Mas pra mim é algo muito importante E se torna pra mim muito grande Não importa o valor do seu sonho Mas quando nós conseguimos realizar Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Essas duas aqui, ó As senhoras falcatruas Não pede o lanche Eu não tô com fome Aquela aí Eu tô com fome Tá de dieta, ó lá Pegou foi a sacola Do Mac A outra A outra não Nem responde Cara de pau Esse amor Mano, a gente é muito cara de pau E você é sem juízo, Aline Mas quer me pegar de novo Essa daqui, gente É a música do momento Quer me comer de novo Por isso que eu falo pra você Toda pessoa que fala mal de algo Ela paga com a língua Eu quero comer Tá lá comendo Aí puxando e não sei o que Depois tá lá lambendo fulano Por isso que eu falo pra vocês Cuidado Na hora de você apontar o dedinho Pro amiguinho aí E abrir a boca pra falar mal Seja de qualquer situação, viu? Pra você não terminar com a boca Com a mão melecada Igual aquelas aninhas Comendo batalha Gostosinho Assim tá muito bom E não para, e não para Tô amando assim E pode bater forte No meu porpozão Corpo em transe Suado Assim tá gostosinho Assim tá gostosinho Assim tá muito bom Quem que eu vim gravar hoje Com o brabo Breve, breve Baixa pra cima De cola Esquece Pra cima Bom dia, meu povo Bom dia Já estou aqui prontinha Pra ir pras rádios Assim tá gostosinho Assim tá muito bom E não para, e não para Tô amando assim E pra você que ainda não ouviu minha música Eu vou deixar aqui o link Clica aí Acompanha lá no Spotify Tem várias músicas minhas lá E se você quiser ligar na rádio De qualquer cidade do Brasil É só você ligar e pedir Assim tá gostosinho Assim tá muito bom Hoje dia divulgação aqui no Rio Partiu Que Deus abençoe o dia de vocês aí Quartou, minha gente Simbora Deixa pra chorar amanhã Porque hoje a gente tá correndo atrás Não temos Meu povo de Rio Bonito Já estou por aqui Sintoniza o seu rádio Vem bater um papo Me conhecer Saber um pouquinho mais Sobre a minha carreira Rádio Jornal 340 AM Já estou por aqui Daqui a pouco Tô sintonizadinho aí Com vocês Bora, bora Meu povo Bora que os trabalhos Não para E o trem tá pegando Aqui no Rio de Janeiro Toda vez que eu vou chupar um picolé Eu compro um salgadinho Pra ficar assim, ó Vocês gostam assim? Essas loucuras? Há uma os salgadinhos? Assim como se conseguiu E se vocêcon Não para o estil Eu vou te Centers